Marilin, o que é que andas a tratar aqui da... Eu fui fazer uma reportagem sobre uma questão importantíssima em Portugal, que é a barragem de Fridão, a última barragem do Programa Nacional de Barragens, que foi decidida em 2007 pelo Primeiro-Ministro da altura, que era o Socrates. Falta fazer um... Já falámos sobre ele hoje aqui. Mas, por acaso, é isso que eu tratei esta semana. E, de facto, a última barragem que não avançou, mas o governo português vai se pronunciar até abril, sobre a questão. E, todo indico, pelo menos os ambientalistas gostariam que a decisão seja não fazemos esta barragem. E, todo indico... E, todo indico... Obrigado.